That's all Fred That's all Fred Bom dia galera Muito obrigado That's all that's all for you To be done Disgust for more happiness Start to doubt Eat to act Run in terms of life Yeah 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 Oh Yeah Yeah Amém. 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 Agora é a vez de vocês. É hora da gente mostrar a nossa união, porque esse vídeo aqui vai rodar o mundo, com certeza. We are metal friends, forever friends, forever metal. Mas todo mundo que eu tava junto agora, atenção galera. We are United Nations. We are metal friends. We are United Nations. We are metal friends. Vocês. We are United Nations. We are metal friends. We are. We are United Nations. We are metal friends. Caralho, vamos até fazer de novo, fica do caralho isso. Muito bom, hein? Vocês são fodas. Virou o Metal Freaks, mais uma vez. We are United Nations. We are metal friends. We are United Nations. We are metal friends. You know. We are United Nations. We are metal friends. We are United Nations. We are metal friends. Nós somos a reivindicidade, nós somos um líder Allem Nós somos um líder Allem Nós somos um líder Allem Amém! Fala doce, milhões de contrapaisos! Esse é o outro negócio de trocais, valeu galera! We are battle friends forever! Fala! Fala! Dia 10 de junho, a gente participa do... Como enganou, do festival mesmo?